Fala galera, tudo bem com vocês? João Lucas aqui na área trazendo mais um time pra vocês galera Hoje galera, eu tô trazendo futebol pra vocês, mas um time diferente Hoje eu tô trazendo o Inter de Milão De Milão, é, é, é de Milão E eu tô trazendo o Inter de Milão pra vocês Contra Uruguai, Copa Internacional, galera, quartos de finais Então, antes de nós começar o jogo, já vai deixando seu like aí Se inscreve no meu canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação Me segue lá no Instagram, tá? Vai tá aparecendo aqui embaixo Galera, divulga no meu canal pra todo mundo a meta De 20 inscritos, tem que bater galera, tem que bater a meta de 20 inscritos Divulga pra quem que você quiser, divulga pra galinha, pro cachorro Pro seu tio, pro sua mãe, pro seu pai Então, antes de nós começar o jogo A partir daí, vamos olhar aqui, né Com a questão do tipo Galera, esse jogador que eu criei, né O Lucas, então, vamos aqui Curar ele Então, bora lá, né Vamos jogar em casa E bora Esse é o time do Uruguai, galera Esse é o time do Uruguai, galera Esse é o time Pentech Jimmy lá Agora, eu vou meter o solto do celular Opa Opa Meu amor, paz Só pra eu me mexer no negócio aqui, mas eu volto com vocês Voltei, galera, é só pra eu me mexer no negócio aqui Que isso, impedimento Vamos ver aqui o impedimento Galera, quem gosta de jogos Quem tiver nos jogos Coloca nos comentários aí pra vocês Se quiser O jogo pra vocês aqui no canal Se inscreve? Então, deixa seu like aí, tá galera? Pra me trazer mais vídeos pra vocês A meta, 20 inscritos Por favor Por favor, divulga Divulga pra o que Divulga pra seus amigos O que a gente tem que se inscreve no canal E nós estamos no final Sanchez Gets a shot in Oh, well taken By the goalkeeper Lukaku Now Lukaku It's 2-0 now Lukaku Martínez Great skill from this player Looking for the Great save Ripped in Off his head And a great heading goal Let's see who's playing That racial goal It's becoming a bit Embarrassing for the Opposition here Yet another goal From this brilliant Player He shoots Let's take another look At that 4 4 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 Que isso! Galera, que isso, velho! Colasso que eu perdi, esse é o meu braço! Intervalo, os golfer do Poli... Ai, velho! Deu propaganda aqui, galera! Mas é o meu braço! Olha, um gol do Poli... Um do Lukaku... Um do Albert... E um do... Bora lá! Peraí, galera, vamos ver... Uruguai, que tá aparecendo aqui, mas... Que o Uruguai tá trazendo o turno... Inglaterra... 1x0 na Hungria... Espanha, 3x1 na China... Suíça, 0x0 contra Costa Rica... E um do Uruguai... Esses ali são... Esses ali são... Esses ali são... Esses ali são... Um do... Um do... Um do... Um do... Um do... Um do... Eu não perdi Milão, estou jogando demais aí. Eu perdi Milão, estou jogando demais. Eu não perdi Milão, estou jogando demais. Eu 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 perdi Milão, estou jogando demais.